Fique agora com o programa Mundo Business. BM Vitória, sua concessionária BMW no Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao programa Mundo Business. No programa de hoje eu converso com Renato Belo, o empresário que foi de lavador de carro a dono de uma das principais redes de concessionárias de carros de luxo do Brasil. Isso aqui no Espírito Santo. Eu também converso com Tiago Reis, fundador da Suno, falando sobre investimentos. E trago aqui os meus amigos Luiz Stanger e Stephanie Sampaio para falar de mercado imobiliário e de agronegócio. Fica com a gente que todos os domingos você tem esse encontro marcado comigo aqui na TV Vitória Record, às 10 horas da manhã. Eu te lembro também que se você gosta de negócios, economia, investimentos e inovação, você agora tem a sua plataforma de conteúdo sobre isso. É o Folha Business, que você acessa em folhavitoria.com.br, ouve na rádio Jovem Pan e Jovem Pan News, veja aqui na TV Vitória e também lá no Instagram, arroba Folha Business e arroba Ricardo Friseira. Muito obrigado por nos acompanhar. Fique agora com a entrevista com o Renato Belo. O estrago econômico causado pela Covid machucou vários setores da economia e mergulhou o nosso PIB. Mas o setor de carros de luxo mostrou sua resiliência em nível mundial. E aqui no Brasil, dessa vez, não foi diferente. Segundo um estudo de 2021 da consultoria Fortune Business Insights, esse mercado deve crescer a uma taxa anual de mais de 9% até 2027, podendo atingir um valor de US$ 655 bilhões em capitalização de mercado. No Brasil, o número de vendas de carros de marcas como BMW, Audi e Volvo não cresceu em 2020. Mas o número de emplacamentos de carros esportivos como esse aqui foi particularmente alto. A BMW foi o grande destaque no ano de 2020. Com a chegada da nova Série 3 e dos novos modelos da linha esportiva M, a montadora teve um excelente ano com 11 mil unidades vendidas. A vice-líder Volvo teve mais de 6.700 emplacamentos e conquistou o seu lugar quando se trata de SUVs, os utilitários de médio porte. A Audi subiu no ranking de vendas e ficou no top 4 do segmento de luxo. Entre os destaques, temos a chegada dos novos modelos da linha esportiva RS da marca alemã. No Espírito Santo, as montadoras BMW, Audi e Volvo, assim como o Mini e as motos de Triumph, Ducati e Motorrad são representadas pelo Motor Group, empresa fundada pelos empresários Renato Belo e Neto Soares, que representa 80% da participação de mercado de carros de luxo aqui no estado. O grupo opera no Espírito Santo as concessionárias BMW Vitória, Audi Vitória e Volvo Vitória, todas situadas na capital, e a BMW Rio, recém-inaugurada no Rio de Janeiro. Além disso, também conta com as operações da Mini e das motos BMW, Ducati e Triumph no Espírito Santo. Mais recentemente, o Motor Group inaugurou sua marca de carros super esportivos, a Vips, Vitória Premium Selection, que tem modelos como McLaren, Porsche, Ferrari e Corvette. E também a nova unidade da BMW na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com a liderança empresarial Renato Belo, CEO do Motor Group. Renato, primeiro começar a falar um pouco sobre a sua trajetória. Como é que você começou a trabalhar e como é que você se interessou por esse mercado de automóveis? Então, isso há 28 anos atrás, eu tinha 14, queria independência financeira, né? E eu gostava de carro, então eu vi a oportunidade de começar a lavar carro na rua e recrutei na época cinco adolescentes que moravam lá perto para lavar carro comigo. Então eu chegava nas pessoas, nos restaurantes, nos bares, pedia para lavar o carro e colocava os meninos lavando. E quando todo mundo ficava ocupado, eu acabava aqui e lavava também. E aos 16 eu tive a oportunidade de alugar um terreno na minha cidade, em Belo Horizonte. E me emancipei, meu pai me emancipou. E aí eu montei um lava-jato e foi onde tudo começou, assim, de forma formal. E aos 21 eu entrei para um grupo como estagiário, um grupo de concessionárias em Belo Horizonte. Eu já tinha estudado e continuava estudando. E eu sabia que, assim, o único jeito de romper na vida era trabalhando muito e estudando muito. Eu entrei no grupo como estagiário e lá passei por todas as áreas e saí como diretor. Legal. Então, assim, a minha trajetória com o ramo de carro é a vida toda, né? É um negócio... Eu sou muito feliz porque eu faço um negócio que eu sou apaixonado, que eu amo. Então, é uma coisa muito natural. Legal. Renato, e de lava-jato ao maior grupo de concessionárias premium do Espírito Santo. Como é que foi essa chegada até aqui ao Espírito Santo? E por que vocês decidiram fazer um investimento desse porte aqui nesse mercado? Bem, o Espírito Santo é um estado muito importante, né? Está na região sudeste, tem toda a facilidade, assim, geográfica. E Vitória tinha a oportunidade de comprar uma concessionária BMW. Isso no final de 15, início de 16. Foi quando eu conheci o meu sócio, o Neto, o Neto Soares, que é um empresário local, que teve muito sucesso aqui com o que ele se propôs fazer. E juntei a minha experiência, a credibilidade que eu tinha com as montadoras, e a gente comprou a operação BMW. Então, quando a gente assumiu a operação, não pensávamos ainda em ser um grupo, o maior grupo premium do Espírito Santo. As coisas foram acontecendo, mas a operação se deu tão bem, e a gente convergiu tanto as nossas ideias em termos de cliente, em termos de valores, né? Onde o principal nosso é a parte de atendimento, de satisfação de cliente. Daí surgiu o Motor Group Vitória. Quando a gente comprou a operação Volvo, e passamos a ser os maiores vendedores de carro-prime no estado, e também vimos a possibilidade de ser o maior vendedor também de motos premium, acima de 500 cilindradas no estado. Então, hoje é Volvo, Audi, BMW, Triumph e Ducati, é isso? Mini e BMW Motorrad. BMW e Motorrad, legal. E vocês estão fazendo uma expansão agora, trazendo uma marca de carros super esportivos, carros de corrida, né? Isso. Tem aqui até Porsche aqui na garagem, Corvette. Como é que é isso? O que vocês estão querendo trazer aqui para o Espírito Santo? Então, a gente vê o Espírito Santo com a possibilidade de crescimento nessa área de super esportivo. É um estado com bastante apaixonados por carro, com potenciais compradores, e que ainda não tinha uma loja especializada nesse segmento. Então, a gente quer, além de trazer o que você mencionou, Porsche e Corvette, alguns outros modelos também que sejam exclusivos. Então, a gente quer colocar o Espírito Santo no cenário nacional de carro super esportivo. Bacana. Vamos dar uma volta? Vamos. Vocês vão conhecer um pouco do RS5, é o carro que eu uso no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Legal. Vamos embora. Renato, a gente viu aí o ano de 2020, você me contava aqui nos bastidores que foi um ano bom até para esse mercado de carros de luxo. Teve alguma retração a nível Brasil, mas aqui a gente teve a melhor performance financeira da história da Motor Group. Por que você acha que, mesmo em minha pandemia, em 2020, esse mercado performou tão bem? Bem, eu acho que o consumidor, ele teve, com essa pandemia, o sentimento de usufruir das suas conquistas. Então, o que podia comprar um carro, moto, reformar casa, comprar casa, esse mercado foi muito pujante. E também o fato de não poder viajar. Então, acaba que sobrou um orçamento maior, sobrou dinheiro e as pessoas se presentearam. Falaram, poxa, uma pandemia, está triste, muita gente morrendo. Enquanto eu tenho vida, deixa eu aproveitar. Então, creio muito nesse sentimento. Legal. E aí você me contou que vocês estão diversificando também os negócios do grupo, trazendo novos negócios para cá, negócios de serviços financeiros, para fechar esse ecossistema que vocês atuam aqui de mercado de luxo, de carro de luxo. Como é que é isso? Então, nós queremos crescer, mas a gente não pensa em crescimento apenas abrindo outras unidades, outras concessionárias ou adquirindo outras concessionárias. Dentro do nosso próprio negócio, nós temos espaço para crescer com serviço. Serviço de seguro, serviço de garantia estendida, como você mencionou, e também financeira. Então, a gente quer atuar, a gente quer ter braços em todos os segmentos de faturamento dentro de uma concessionária e poder levar para os nossos clientes todo tipo de solução. O interesse é esse. Renato, vocês também estão trazendo carros super esportivos aqui para o Espírito Santo, como Corvette, Porsche. Qual que é a visão de vocês em torno disso? Você me confidenciou aqui em off que o seu sonho é ter uma concessionária da Porsche, é isso? É. Esse é um sonho que todos que me conhecem sabem, e até quem não me conhece também sabe. Hoje mesmo um cliente me perguntou sobre a Porsche, quando a gente ia abrir. Se fosse da nossa vontade, já teríamos aberto há muito tempo. Mas isso depende da montadora, depende do processo de concorrência. Então, assim, o Espírito Santo, ele é um estado muito importante, como eu falei no início da matéria. Pela sua função geográfica, é um estado com 4 milhões de habitantes, mais ou menos, mas com um poder aquisitivo alto. Haja vista o volume de carro emplacado premium no Espírito Santo, à frente de outros estados com maior número de população. E aqui faltava uma loja de segmento premium, super esportivo, multimarca, onde a gente pudesse levar ao público, ao consumidor capixaba, a possibilidade de ver e de ter esses tipos de carros. Como vimos, o segmento de carros de luxo, premium e super esportivos está em alta no Brasil e no mundo. E a Motor Group Vitória representa o Espírito Santo nesse mercado. No próximo bloco, eu converso com Luiz Stanger sobre o mercado imobiliário de Vitória e da Praia do Canto e com Stephanie Sampaio sobre o agronegócio no Espírito Santo. Fica aí que Mundo Business volta já! Hoje aqui de novo com o colunista de Mundo Imobiliário lá no Folha Business. Folha Business que é a maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo e você pode acessar em folhavitoria.com.br barra economia. Luiz Henrique Stanger, bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, uma honra estar aqui nessa bancada falando aí os principais fatos relevantes do mercado. Bom, Stanger, então vamos começar aqui com um fato bastante relevante aí desse último mês que foi o pedido de recuperação judicial da Itapuã Calçados. Uma centenária aqui, quase centenária empresa capixaba, uma empresa muito importante para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Uma grande história aí junto com o nosso Estado, desde lá de Cachoeiro, se você ver no Matias, a empresa que decretou recuperação judicial e alegou que por causa dos lockdowns, o fechamento das lojas, realmente teve perdas muito consideráveis de receitas. A gente conversou com exclusividade com o conselheiro da Itapuã Calçados que nos informou o seguinte, abre aspas, o objetivo da recuperação judicial é honrar os nossos compromissos com a intenção de preservar a saúde financeira da empresa e prepará-la para o futuro, mantendo o máximo de empregos e reafirmando o nosso papel social por décadas importante para a sociedade capixaba. Itapuã é um tradicional varejista de calçados capixaba com mais de 60 anos de atuação. Então, vê-se aí que o objetivo realmente é um objetivo de manter empregos, de manter as lojas funcionando e manter o negócio para frente, passando naturalmente por esse período turbulento que foi a crise do Covid para todos nós empresários. Bom, agora sim, assunto imobiliário, a gente vai falar sobre os lançamentos na cidade de Vitória. A gente tem aqui acesso ao radar imobiliário da Apex Partners, que é a pesquisa sobre o mercado imobiliário capixaba, que a Apex Partners lança todo mês. A gente viu aí um boom no número de lançamentos imobiliários, que são as construtoras lançando novos empreendimentos, novos edifícios, anunciando ao mercado novos empreendimentos. Estanger, qual é a dimensão desses lançamentos aí na cidade de Vitória? Quantos lançamentos estão sendo feitos? Onde estão esses lançamentos? E como é que você tem enxergado aí esse boom do mercado imobiliário, mesmo durante aí a crise do Covid? Bom, Ricardo, depois de um longo período, que a gente pode chamar assim de tenebroso, o Brasil mostrou sinais de melhora, a confiança do empresariado voltou, o ciclo da construção de um imóvel, desde a negociação do terreno, até a concepção do projeto, aprovação em todos os órgãos competentes, a execução da obra e a entrega das chaves, é um ciclo aí que vai levar entre 5 a 7 anos. Então, a gente passou um longo tempo sem lançamentos, e com essa confiança retomada, muito impulsionada pela baixa da taxa Selic, que eu gosto muito de frisar, a gente não vive um momento fácil no mundo inteiro, apesar da vacinação estar avançando, que o que tem empurrado o mercado imobiliário com esse vento aí a favor chama-se taxa Selic. Que é a taxa básica de juros do econômico. Isso quer dizer que isso aqui não é a atividade econômica, o PIB, ou a geração de empregos que está impulsionando o mercado, e sim é um fator relacionado à taxa de juros. Perfeito. A taxa de juros, a taxa Selic, ela vai refletir diretamente, tanto no crédito para o construtor, que não vai construir ele com recurso próprio, bem como para outra ponta, que é o cliente. Então, a taxa Selic reflete diretamente nos financiamentos imobiliários, que a gente viu aí um boom, vamos chamar assim. Taxa muito baixa, né? Exatamente. A gente vendo essa atratividade do crédito, conseguiu ver aí de volta tapumes, né? Os famosos tapumes, hoje em dia estão muito bonitos, alguns estilizados, alguns ali com iluminação, outros chamativos e tudo mais. Bom, de Bento Ferreira, que vamos falar aqui mais da capital, mas de Bento Ferreira até Jardim Camburi, são dezenas de lançamentos. Eu gosto de trazer o destaque para onde eu dou um foco mais especial, que é ali na Praia do Canto, a gente que desenvolveu aí o jargão, o miolo, né? Porque todo mundo quer estar ali. O que é esse miolo da Praia do Canto? Conta para a gente. Bom, o miolo da Praia do Canto é quem mora ali, mais ou menos, entre a Afonso Cláudio, a rua ali do Café Bambu, né? Até a Lesbão Linhares, que vai ser ali perto do shopping day by day e tudo mais. Mas eu sempre brinco que o miolo está se expandindo, né? A gente percebeu aí um lançamento lá na Leixoneto, quase na reta da Penha, perto da Padaria Expressa. Uma outra grande construtora, ela já anunciou ali que, acho que com três ou quatro casas, vai criar um terreno de 1.400 metros ali na Leixoneto. Então, o miolo é onde as pessoas querem estar na Praia do Canto, é isso? O miolo é onde as pessoas querem estar, conseguem fazer o seu dia a dia todo a pé, seja comércio, serviço, compras, né? O dia a dia, vai na academia, vai caminhar. E também é um dos metros quadrados mais valorizados do estado. Como é que está o preço de um metro quadrado no miolo? Exatamente. O preço do metro quadrado no miolo hoje está batendo aí seus 20 mil reais. Algumas pessoas falam que a Praia do Canto é o novo Itaim, lá de São Paulo, que tem aí um metro quadrado entre 21 e 25 mil. Mas, obviamente, que eu sempre falo que morar no miolo tem seu preço, porque tem muito valor. Essa diferença de valor e preço é uma coisa que a gente sempre aborda e podemos falar mais em um próximo programa. Mas, a gente tem visto ali no miolo esse teto aí de 20 mil reais. Obviamente, que a depender da forma de pagamento, a pessoa consegue ali um desconto. E nós vamos falar sobre isso também. E eu estou vendo lançamentos a partir de 12, 500, ali, com uma média de 16 mil reais o metro quadrado. Se você me permite, gostaria de falar o seguinte. É preciso atenção na forma de pagamento do imóvel, tipo lançamento, que é o imóvel na planta. E por que isso, Ricardo? Todo mundo aí deve estar vivendo e assistindo, principalmente quem está no aluguel, esse estouro do IGPM. Esse estouro do IGPM, que dentro dele tem um índice ao produtor e ao consumidor, ele está alto. O IGPM é o índice geral de preços, medido pela FGV, não é isso? E que é um dos indicadores que regula os contratos imobiliários. Ou seja, quando você vai alugar um imóvel, você normalmente coloca ali o IGPM como índice de reajuste. Então, no próximo ano, seu inquilino vai te pagar o que ele pagava no ano anterior, mais o IGPM. E o IGPM disparou, não foi isso? Sim. O IGPM disparou. O tema hoje é que a gente não vai entrar no aluguel, mas por que eu estou falando ele sobre os lançamentos? Porque, em algum momento, esse IGPM, que tem ali dentro o índice, então, ao consumidor e ao produtor, vai refletir no CUBE. E o que é o CUBE? O CUBE é o custo unitário de construção, custo unitário básico da construção. Então, quanto custa para construir um metro quadrado? Se o IGPM está alto em se falando de produtos e em repasse de preço para produtor e consumidor, em algum momento o IGPM, eu falo que ele vai transbordar para o CUBE, assim como para a inflação. Então, se você compra um imóvel em lançamento pagando pouco, eu tenho até uma brincadeira, Ricardo, que é aquele cara dando risada, falando que está pagando R$1.000, R$500 por mês e depois com a cara triste quando chega ali o saldo devedor. Tudo aquilo que você não pagou no ato e está deixando para frente, lá na parcela de financiamento, por exemplo, daqui a três anos, mês a mês, você está tomando uma correção de CUBE. Então, tem que tomar cuidado porque parece muito atrativo. O mercado imobiliário brasileiro e capixaba já viveu esse momento onde as pessoas davam uma entrada, pagavam parcelas confortáveis com a promessa e falsa promessa de que a valorização do imóvel ia ser maior do que a sua dívida. Só que num momento como esse que a gente está vivendo essa disfunção da indústria, os insumos, os preços subindo, esse GPM no alto, ele vai refletir em outros índices, o que pode acontecer é que essa forma de pagamento que hoje está confortável vire uma bola de neve em dívida. Agora, para finalizar, você falou aí dos lançamentos na Praia do Canto. A gente tem visto empreendimentos vindo com várias novidades, fachadas muito modernas, ícones arquitetônicos, também muita tecnologia. Como é que você enxerga essa mudança de paradigma do mercado imobiliário no sentido da arquitetura, do design? Eu fico muito feliz, Ricardo, quando a gente está vendo os projetos de hoje em dia que estão virando verdadeiras obras de arte pela cidade. Algumas fachadas curvilíneas, outras fachadas com acabamento em ACM, iluminação noturna. Você falou de tecnologia, pequenas mudanças como tomadas com USB nos quartos e nos cômodos. Isso a gente vê, por exemplo, no WL Prime, né? Fazem um grande diferencial. O WL Prime que está ali pronto, ele é todo preparado para automação. Então, desde a passagem da linha frigorígena, que é a do ar-condicionado, tipo split, você tem também, do outro lado, a questão do acesso via tag ou então aplicativo, como também é o caso do WL. Esse empreendimento que a gente está falando é um empreendimento que fica localizado na Leixo Neto, ali no miolo expandido, como você fala. Emprendimento estruturado pela Apex Partners. E uma coisa que não pode faltar, que tem vindo aí, pelo menos com preparação, nessa super onda aí que a gente está vendo dos carros, é a preparação para tomada, para recarregar carro ou moto elétrica, né? Ela vem ali já, você não precisa fazer quebradeira nenhuma. Então, muita coisa boa vem por aí nos lançamentos, lembrando sempre quem está construindo, a forma de pagamento, e aí vai ser feliz lá no teu lar. Bacana. Bom, agora nós vamos falar sobre o agronegócio capixaba. Novamente aqui no estúdio, Stephanie Sampaio, colunista de agrobusiness. Nossa coluna sobre agronegócio no Folha Vitória. Você consegue acessar em folhavitoria.com.br barra economia. Stephanie, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. É um privilégio estar aqui novamente. Bacana. Bom, o assunto de hoje são os jovens no agronegócio, né? A gente veio, eu tive a oportunidade de fazer aí uma visita a vários produtores rurais lá em Linhares, na região de São Gabriel da Palha também, e vi vários jovens muito envolvidos aí no agronegócio e me surpreendi um pouco, porque normalmente a gente tem a figura do agricultor, do produtor rural, como aquele cara mais da roça, vamos colocar assim, né? De chapéu, que fica ali o dia inteiro dentro da porteira. E aí eu vi vários jovens realmente muito dedicados, trazendo tecnologia, inovação para o campo. Um momento realmente muito bacana. Quero que você fale para a gente, você que vive esse dia a dia aí dentro da porteira, como você fala, como é que é essa participação dos jovens no agronegócio capixaba hoje? Eu acho que é até importante destacar, né, Ricardo, que quando a gente imaginaria uma bancada como essa, em plena TV aberta, a gente falando, né, você entrevistando uma mulher, uma jovem falando de agricultura. A gente, de fato, tem vivido um novo momento na agricultura. A juventude, ela tem vindo somar com a geração anterior. A gente sempre fala, né, que a sucessão é a soma de esforços. O jovem não quer tomar o lugar dos nossos pais, nem mesmo avós, mas a gente quer trazer práticas mais modernas, sustentáveis também para a nossa produção. Um ponto que eu acho muito interessante é que parou de se achar que apenas precisava fazer agronomia ou de que a gente precisava apenas ser produtor rural. Hoje em dia, Ricardo, a gente já consegue ver, até mesmo dentro de faculdades como a FUCAP, e outras faculdades, jovens fazendo economia e também trabalhando com café. A gente tem aí o barter. A gente também consegue ver pessoas do direito trabalhando com agronegócio, né? A gente tem um exemplo do primeiro escritório de advocacia focado em agronegócio do Estado. Eu também não acho que eu sou um exemplo, né, Ricardo? Agronomia e tô na TV comunicando e falando um pouquinho sobre isso. A gente observa que não existe mais um padrão. Quem está no campo pode ser o que eles quiserem. E a gente vem trazendo nas nossas colunas diárias no Folha Vitória um pouquinho sobre as startups do agro. Esse é um movimento que, com certeza, vai mudar a realidade do campo. A gente vai ter muito mais jovens querendo ficar no campo, atraídos aí por startups, por tecnologia e por inovação. Bom, você falou aí do barter, que é esse escambio de mercadorias, você usar mercadorias agrícolas para fazer trocas e atender interesses, né? Inclusive tem uma startup aqui, Capuchaba, que é a conta café do produtor Eduardo Bortolim, que produz, atua com barter, né? A gente tem visto várias startups aqui no Estado, inclusive, chamadas Agritex, que junta agronegócio com tecnologia e traz tecnologia e inovação para o campo. E nessa nossa visita lá em Linhares, a gente pôde perceber como vários agricultores e produtores rurais estão usando isso para fazer avançar o seu agronegócio. Stephanie, esse movimento de tecnologia, como é que você enxerga ele hoje aqui no Espírito Santo? Como é que tem funcionado essas Agritex? É muito legal a gente conseguir observar, Ricardo, que não são apenas mais os filhos dos produtores e nem mesmo os netos que estão pensando soluções para agro. Hoje em dia a gente tem pessoas que trabalham na área de TI pensando soluções para agro. Tive a oportunidade de visitar no ano passado, em São Paulo, né? Que a gente fala também que é um centro ali, um hub de inovação nessa parte de agro ali. E a gente começou a observar que muitas pessoas de outros segmentos da parte de economia, de TI, têm olhado para o agro e têm visto o potencial. Conversei com alguns empresários, né? Que tiveram aí afetados, né? Nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo. E eles olham para o agro e falam, mas Stephanie, o agro não parou. Só que o que eu sempre informo para eles é que a gente sempre movimentou milhões, a gente sempre teve altos faturamentos. E talvez a pandemia só evidenciou o que a gente já fazia há muito tempo, há muito tempo. Vários setores sofreram muito durante essa crise e o agronegócio literalmente carregou a economia nas costas, né? Um dos únicos setores que já há muito tempo crescem, mesmo entra crise, sai crise, o PIB cai, o PIB sobe, o agronegócio está lá sempre com vigor, sempre produzindo cada vez mais, exportando cada vez mais. Então, é um setor que tem salvado a nossa economia. Muitas vezes quem está aqui na cidade não sabe disso, né? Assim, olha para o agronegócio e acha que é um monte de capial no interior. Muito pelo contrário. É um setor extremamente relevante para o nosso país, um setor extremamente relevante para o nosso estado e agora tem sido um setor protagonista nesse movimento de tecnologia e inovação. Várias startups do agronegócio que estão aí revolucionando o mercado com tecnologia super inovadora. Eu cito aqui o exemplo, Stephanie, de uma startup que você conhece, que é a Olho do Dono, a startup Olho do Dono do nosso amigo Pedro Henrique Manato. Faz um trabalho super bacana, já foi reconhecido a nível internacional e é uma startup capixaba que faz pesagem de boi por meio de robôs, né? Basicamente, ele usa ali algumas técnicas de programação e câmeras para fazer a pesagem do boi à distância, sem precisar de balança e tudo mais. E sabe uma coisa interessante, Ricardo? É que antes, pessoal, né? Talvez quem não é da roça ali do campo não consegue entender isso. Antes, gente, dava um trabalho imenso para poder pesar boi. E essa solução da Olho do Dono consegue pesar mais 240 bois em média de 40 minutos. A gente está falando, gente, de tecnologia aliada a funcionalidades que facilitam a vida do produtor. Quando a gente está dizendo que a gente está reduzindo o tempo de processos dentro da fazenda, a gente está dizendo que o produtor vai ter mais tempo de olhar para outras coisas, como olhar sobre bolsa de valores, conhecer outros mercados e começar a sair muito de dentro da porteira e abrir o seu horizonte. Um fato sobre isso é que essa nova geração do agro tem trazido a tecnologia e também tem trazido o tema sobre gestão. Quando a gente fala sobre gestão, a gente está dizendo que aquela cadernetinha que o produtor tinha escrito à mão, que ele anotava ali, já também tem sido deixada de lado porque a gente tem ali agora ferramentas, também tem aplicativos que facilitam a vida do produtor. Outro exemplo, Capsaba, é a startup Mova. Ela é um spin-off da Inflor, uma empresa também muito conhecida aqui no nosso estado. Spin-off é quando uma empresa se destaca de uma outra empresa. Ela é concebida dentro de uma empresa maior e depois ela sai para ter vida própria fora. Isso. Então a Mova, ela traz uma solução que visa de fato solucionar o problema do produtor no lançamento de custos de produção. Então aí o produtor comprou um insumo, comprou uma semente, ele faz o lançamento no aplicativo. Soluções como essa, com certeza, Ricardo, trazem agilidade e também trazem esse movimento de o jovem querer ficar no campo. Eu sempre cito que eu escolhi a agronomia, eu escolhi o campo. E assim como eu, quando eu rodo nas fazendas, eu vejo que vários jovens escolheram esse caminho. Bacana. Bom, no próximo bloco nós vamos entrevistar Tiago Reis sobre investimentos. Ele que é dono de um dos principais grupos de conteúdo sobre investimentos e também tem uma gestora de recursos no mercado financeiro. Fica aí que Mundo Business volta já. Estamos de volta em Mundo Business agora com o Tiago Reis, fundador da Suno, que é uma casa de soluções para investidores pessoa física. Ele tem mais de 100 mil clientes pelo Brasil. Tiago, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Ricardo. Tiago, acho que primeiro de tudo a gente estava conversando aqui no bastidor sobre a sua carreira no mercado financeiro. Como é que você começou a carreira e você se aposentou aos 30 anos. É isso? Conta para a gente isso. Eu comecei lá em 2003 a gerir um pequeno clube de investimentos, Family and Friends, família e amigos. O negócio foi ganhando tração, foi crescendo, foi tendo um bom desempenho, pegando algum dinheiro de terceiros ali e transformamos num fundo. Eu me tornei fundador de uma gestora, que está aí até hoje, há sete investimentos. Fiquei lá até 2014 para 2015, vendi minha participação para os sócios que remanescem lá e sou amigo do pessoal até hoje. E peguei o dinheiro que eu tinha acumulado nos fundos que a gente geria e também da venda da minha participação. E aloquei em ativos geradores de renda na Bolsa, ações e fundos imobiliários. E estava lá me aposentando, mas depois de dois, três meses não é tão legal assim. A aposentadoria, pelo menos para mim, para um jovem. Você tinha quantos anos na cidade? Uns 30, eu sou de 85, então ali 30 anos. Então ali ganhou dinheiro na Bolsa com investimentos de maneira geral, se aposentou, investiu nesses ativos pagadores de dividendos, ações ou fundos imobiliários que pingam dinheiro na conta mensal passivamente, ou seja, sem você fazer nada, só investe, o dinheiro cai ali mensalmente ou trimestralmente. Você fez esse investimento, foi aposentar e aí viu que não era isso. Não é tão legal assim, pelo menos para mim naquele momento. Quem sabe um dia, mas acho que não. Eu gosto de trabalhar. Eu estava muito novo. E aí você falou de ações de fundos imobiliários. A gente está vivendo no Brasil um boom de investidores, pessoa física, pessoas comuns como eu, você que está assistindo a gente, investindo na Bolsa, indo pela primeira vez, indo para a Bolsa de Valores, comprar ações. Vou dar exemplos aqui, não é recomendação, mas Petrobras, Vale, que a gente ouve muito isso aí no mercado, que as pessoas físicas gostam desse tipo de empresa. Vale está aqui em Vitória, inclusive, então a gente tem um contato próximo, assim como a Petrobras também que tem sede aqui. Essas pessoas estão indo pela primeira vez acessar a Bolsa de Valores. Primeiro, por que esse movimento tem sido causado, tem sido pelo menos, por que esse movimento tem se fortalecido nesse último ano? Eu acho que não é só no último ano, já vem de algum tempo. Vamos lá, eu acho que o principal fator foi a queda da taxa de juros. Quando a gente era mais novo, os juros eram 20%, 25% e foi caindo com altos e baixos, mas uma tendência de queda. E acho que chegou num patamar que as pessoas começaram a se questionar, poxa, vale a pena buscar alternativas. Paralelamente a isso, começou também a ter uma difusão maior da informação e do conhecimento através da internet. Quando eu comecei a investir, praticamente não existia. YouTube, mesmo o Google estava nascendo em 2003 que eu comecei. Então, o número de informações que tinha era muito menor. Então, começou a ter mais informação e eu acho que o investidor brasileiro também começou a desconfiar do sistema como um todo ali, como era montado. Então, quando o camarada ganhava, sei lá, uma herança, ou ganhava na Mega Sena, um bônus, etc., ele ia no banco. Acho que ele começou a ver que esse sistema tem vários conflitos de interesse que muitas vezes não é o que é bom para você, que é oferecido, mas o que é bom para a instituição. Acho que tem vários fatores juntos que fizeram com que o investimento em Bolsa crescesse. Mas acho que o principal foi esse, a queda da taxa de juros. E acho que também está tendo um quarto fator aqui, que é a crescente educação financeira. As pessoas estão vendo que a estabilidade não é tão garantida assim, mesmo no serviço público. vários estados atrasando o pagamento de folha, etc. Então, isso tirou um pouco aquela sensação de estabilidade de muita gente. Então, as pessoas estão envelhecendo, estão vendo que os parentes que envelheceram e não fizeram o planejamento hoje vivem numa situação muito ruim, financeiramente falando. e obviamente que isso gera consequências em todas as frentes da vida, saúde, moradia, etc. Então, acho que as pessoas estão começando a ter uma consciência. Ainda não é o que eu acho que seria o ideal, mas pelo menos eu acho que as pessoas estão indo na direção correta de começar a procurar entender mais para pensar na aposentadoria lá na frente. porque nós estamos vivendo mais, a expectativa de vida do brasileiro e do mundo todo tem aumentado, só que tem uma hora na vida que fica difícil de trabalhar. Então, o tempo que você vai ficar aposentado tem aumentado. Se você não tiver construído uma reserva financeira, provavelmente você vai enfrentar dificuldades. Então, as pessoas estão vendo isso e estão indo atrás de se informar e investir mais. Então, acho que esse crescimento do investimento em Bolsa e fundos imobiliários e outras coisas que a gente vai discutir logo em seguida, vem muito disso também. Porque lá fora, se você for ver, as grandes fortunas e também principalmente o investimento de aposentadoria é massivamente em ações. Você pega qualquer fundo de pensão lá fora ou as carteiras individuais pensando em aposentadoria tem uma parcela de 60%, 70% em ações. E a mentalidade do brasileiro é muito voltada para a poupança ou até para a previdência privada, muitas vezes? Poupança, previdência privada, fundos, DI, etc. Muito imóvel, né? Sim. Então, acho que as pessoas estão indo atrás de alternativas no mercado financeiro que geralmente tem mais liquidez e você consegue reduzir o risco de algumas formas. Quando você fala de conflito de interesses, ele quer dizer com relação às altas taxas que bancos e financeiras tradicionais, esses bancões aí que a gente conhece, cobram e cobravam em produtos de investimentos comuns, como por exemplo a previdência privada. Hoje em dia no mercado existem alternativas muito melhores e mais baratas onde os bancos não comem tanto a sua rentabilidade e o dinheiro que ficaria na sua mão. E é isso que o Tiago está falando quando ele fala que os bancos muitas vezes têm conflito de interesses. Esse movimento de aprofundamento, do conhecimento da sociedade sobre finanças, a gente chama de Financial Deepening. É um termo em inglês, mas basicamente significa o momento onde, pela queda de juros, como ele explicou, a sociedade precisa se educar mais financeiramente, precisa entender mais de investimentos, precisa entender mais de finanças, porque senão ela fica para trás em vários sentidos. A gente está acostumado aqui no Brasil com juros altíssimos e hoje a realidade é diferente. Você falou de ações e fundos imobiliários, que são talvez as duas classes de ativos, os dois investimentos mais comuns hoje para aqueles investidores talvez mais experientes no mercado de obter renda. Se antes a gente tinha como exemplo a poupança ou mesmo a previdência privada, que ainda é uma opção, hoje em dia a gente já fala bastante em investir em ações e fundos imobiliários para aposentadoria. Como é que funciona isso? A pessoa pode abrir a conta numa corretora ou tem vários escritórios de agentes autônomos e tal. Como a PX Investimentos. Como a PX de vocês. Enfim, ela pode ir no home broker ou ligar para um profissional dessa empresa e pedir para realizar esse investimento. Volta e meia a pessoa não tem capacidade nem vontade de fazer a escolha. Então, às vezes um profissional pode ajudar. Mas, enfim, não é um processo muito burocrático. É simples, cada vez mais simples. Acho que as instituições, todas elas estão simplificando os processos de criação de conta. Está ficando mais fácil. Então, hoje só não investe em ações quem não quer. Porque com R$100, o cara já consegue comprar um lotezinho lá, fracionário, mas vai conseguir comprar. A mesma coisa com fundo imobiliário. Com R$100, o cara já começa a investir e ter um portfólio diversificado de imóveis com apenas R$100. As taxas de corretagem têm caído também. Isso aí tem ajudado a popularizar ainda mais. Então, hoje é super simples de dar o primeiro passo. Isso não significa que você vai tomar boas decisões de investimento no primeiro momento. Para isso, você precisa estudar, precisa acompanhar e tal. Mas, hoje é mais fácil do que nunca você investir. Não só no Brasil. Investir fora também. Você consegue investir fora do Brasil através da Bolsa Brasileira de maneira super simples. Essa questão que você falou de investir fora pela Bolsa Brasileira, que é um instrumento chamado BDRs. BDRs são as Brazilian Depository Receipts. Basicamente é você poder comprar uma ação de uma empresa gringa, do exterior, do Facebook, Apple, Google, Amazon, sem ter que tirar o seu dinheiro do Brasil. Ou seja, aqui da sua corretora brasileira, como por exemplo a PX Investimentos, o BTG Pactual que a gente citou, você consegue comprar uma ação do Facebook, da Coca-Cola, da Pfizer, que está produzindo as vacinas, com o seu dinheiro aqui no Brasil e receber também dividendos dessas empresas aqui no Brasil. Esse é um exemplo bacana porque ele mostra para a gente, diferente do que muita gente pensa, que investimento não é coisa de rico. Uma ação do Facebook hoje aqui na Bolsa Brasileira, uma BDR do Facebook, custa R$60, não é isso? Exatamente. Hoje se tornou super simples você investir em empresas estrangeiras através do Brasil, como você disse, através dos BDRs e uma curiosidade, tem mais BDR no Brasil do que a empresa listada na Bolsa do Brasil. Se você pegar as empresas que tem lá fora, várias dessas aí que você citou, tem mais empresas americanas para você investir no Brasil do que empresas brasileiras para você investir no Brasil. E não só empresas brasileiras, tem empresa britânica, tem empresa chinesa, tem várias empresas de vários países do mundo que já é possível você fazer daqui do nosso país, de maneira super simples como comprar uma ação da Petrobras. Voltando à questão de taxas, que eu acho que é um tema super recorrente para a gente, é muito importante falar sobre. Eu estou acompanhado aí a discussão que você traz sobre o COE. O que é o COE? O COE é um produto de investimento, um desses produtos de investimento, mas que o mercado muitas vezes coloca que esse é um produto caro. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um produto como o outro qualquer financeiro. A estrutura dele não é necessariamente ruim. O que eu acho que foi feito durante muitas vezes é botar uns spreads muito altos que inviabilizavam o sucesso financeiro de quem investe lá. E acho que isso aí já está começando a ficar claro. Vários COE performando muito mal. Os investidores, imagino que a maior parte deles não estão satisfeitos com o retorno. Então, esse é o problema do mercado financeiro. Às vezes o pessoal cria um produto sofisticado, muito para esconder ali um spread, uma taxa. Uma taxa que está escondida. E geralmente, vai, um bom português, explorar o investidor que não tem a qualificação. COE é um produto que vai derivativos dentro e derivativos são difíceis de precificar. Eu diria que no Brasil deve ter umas 10 mil pessoas que sabem o que é um dos mecanismos de precificação, que são black and shows. E tem 200 milhões de brasileiros que não sabem. Então, acho que alguns desses 10 mil estão explorando os outros 200 milhões. Eu acho que isso aí, se fosse em qualquer outra indústria, seria muito recriminável. E eu acho que o COE, que não dá transparência dos spreads, é geralmente muito ruim para o consumidor. Quando ele fala em spread, ele está falando de taxa, basicamente, de maneira geral. Então, é importante, acho que fica a mensagem que é importante olhar sempre para as taxas que o investidor paga quando ele vai investir. Taxa de administração, taxa de corretagem, taxa de performance, porque isso acaba comendo a rentabilidade final do investidor, é isso. Exato. E assim, não é necessariamente ruim pagar taxa. Sim. Existem fundos, produtos que realmente merecem isso aí. É um serviço como outro qualquer. Você pode pagar por qualidade. Eu acho que o grande problema das taxas é quando, um, não é transparente, quando você não sabe o quanto você está pagando e tal, não é alinhado e é ineficiente, muito caro. E eu vejo no COE essas três características juntas. Legal. Tiago, eu recebo muita pergunta de investidores de, tá, eu tenho R$100 mil, R$50 mil, eu quero começar agora. Eu sei que você não pode dar recomendação de investimento. Eu posso, sou analista. Ah, você pode? Posso, posso. Melhor ainda. Sou certificado, analista certificado pode. Excelente. Qual que é a recomendação para esses investidores que têm o valor e querem investir agora? Cara, esse cara provavelmente nunca investiu na Bolsa, está querendo dar os primeiros passos. Então, vamos lá, abre a conta na corretora, faz uma TED para lá, abre o Home Broker e acho que já é um bom começo. O que eu recomendaria para quem está começando é comprar ações e fundos imobiliários, ações de empresas menos voláteis. E fundos imobiliários também, em geral, já são menos voláteis pela sua própria natureza. Por que eu falo isso? Porque o cara ainda não está ambientado a volatilidade no mercado acionário, que existe. Não dá para a gente negar. Eu sou um afeccionado por ações, mas existem altos e baixos. Ao longo do tempo, as Bolsas são vencedoras. A Bolsa brasileira está quase na máxima. Ou seja, quem comprou em qualquer dia, no pior dia da história, está no lucro. A Bolsa americana, a mesma coisa. Então, o investimento em ações é vencedor no longo prazo. Mas no curto prazo pode acontecer de tudo. Então, como o cara está começando, é meio que nem a criancinha quando vai nadar. Nada no raso, com boinha e tal. E eu acho que isso são as ações menos voláteis. Eu acho que o setor elétrico é um setor interessante para começar. E é um setor interessante também para investir. Mas para quem está começando, ele é interessante vezes dois. Por quê? Porque em geral, é menos volátil. E menos vai e vem. Quando ele fala de volatilidade, é aquele vai e vem da Bolsa. De sobe um dia, desce um dia, sobe um dia, desce um dia. E o setor elétrico, como ele tem contratos mais longos normalmente, ele tem mais estabilidade no preço das ações. Você pega, por exemplo, transmissoras de energia, como a Taesa, que o Tiago cita muito. Eu vou citar aqui um exemplo da região aqui, para os nossos amigos capixabas, capixabas, que estão nos assistindo aqui. A Energias do Brasil, que é a EDP aqui do Estado. Obviamente que ela tem operação em todo o Brasil, mas ela tem uma operação muito relevante aqui no Estado, a distribuidora do Estado aqui. Essa é uma empresa que está entre as menos voláteis da Bolsa. Para quem é capixaba, acho que essa é uma boa empresa para começar. Porque, primeiro, você já conhece, está aqui no dia a dia e tal. E, segundo, é uma empresa menos volátil. Naqueles dias que a Bolsa cai 3, 4, ela vai cair talvez metade disso. Então, você vai se adaptar à volatilidade do mercado num ativo menos volátil. Então, acho que é interessante. Além disso, acho que é uma empresa que vai pagar bons dividendos nos próximos anos. Legal. Está aí como você pode virar sócio da EDP e ganhar dinheiro com a luz que você gasta na sua casa. É o pessoal que fala a teoria do dinheiro infinito. Você paga a conta de luz, é acionista e recebe. Daí o dinheiro nunca acaba. Exatamente. Tiago, para finalizar nossa conversa, a gente tem visto uma onda de IPOs no Brasil. E aqui no Estado, em especial, referente ao setor de saúde. A gente teve, recentemente, grandes fundos internacionais, como o HIG e o Pátria, entrando no setor de saúde aqui do Espírito Santo, comprando operações de hospitais, como o Grupo Meridional, Metropolitano, no caso do Pátria, Grupo Atena, o Vitória Parte Hospital. Então, a gente tem muita movimentação no setor de saúde aqui do Espírito Santo. E essas empresas agora, tanto o Meridional, que o nome é Cora Saúde, como o Vitória Parte e a Samp, que o nome é Atena, essas duas empresas agora, que são empresas capixabas de saúde, vão fazer IPO. O que é IPO? IPO é a oferta pública inicial. É quando uma empresa que é privada vai levar essa empresa para a Bolsa, para você, por exemplo, poder investir. Como é o caso do Hospital Meridional e do Vitória Parte Samp. Sua opinião sobre a IPO e sobre o setor de saúde, de maneira geral? Bom, eu acho que o investidor tem que tomar um cuidado extra com a IPO, porque o nível de informação que você tem, às vezes, não é o mesmo de uma empresa, sei lá, Itaú, que está aí faz 50 anos na Bolsa. Então, o nível de informação é menor. Lógico, a empresa publica lá um monte de documento, 600 páginas, mas o histórico é menor. Então, eu acho que para quem está começando, talvez não seja o ideal. Mas essas empresas que você citou, eu acho que são muito interessantes. Até tive recentemente com o Benjamin, lá do Grupo Cora. O Benjamin já foi entrevistado aqui para a gente, é um grande admirador dele. É um cara bem bacana. Eu gosto muito do setor de saúde, porque eu acho que é um setor que vai continuar crescendo. O envelhecimento populacional leva a um consumo maior. Então, é uma onda que vai vir. Obviamente que, quando a gente fala de saúde, é muito amplo. Tem segmentos que, inclusive, a demanda tem caído. Mas, como um todo, o setor de saúde tende a aumentar a demanda. E, obviamente, que tem que analisar caso a caso. Porque tem empresas que têm margens altas, empresas que têm margens baixas, empresas que têm retorno sobre capital alto, empresas que têm retorno sobre capital baixo. Quando ele fala margem, ele está falando basicamente do lucro que a empresa tem em cima da receita do que ela fatura. Exato. Então, tem que ver muito caso a caso. Eu já estou analisando o Cora. Tenho gostado do que tenho visto até o momento. Não é nada oficial, porque a gente solta oficialmente para os nossos assinantes nos nossos meios de comunicação. Mas, por enquanto, eu tenho gostado do que eu tenho visto do grupo Cora. E tem outras empresas capixabas também. A Wine está para vir para a Bolsa, certo? A Wine, que é a empresa de maior e-commerce de vinhos da América Latina, também do Rogério Salumi, que a gente já entrevistou aqui. Está aí, parece que vai fazer IPO esse ano. Então, as informações estão aí para serem confirmadas. Tiago, para a gente finalizar aqui um bate-bola rápido para o investidor que está ouvindo a gente, um livro que você recomendaria? O meu livro, poxa, o Guia Suno Dividendos. E tem outro livro para quem é iniciante. O 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes, dois de minha autoria. E, para citar um livro não de minha autoria, tem o Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, do Décio Basinho. Acho que é um livro que dá uma base forte para quem está querendo começar a investir em ações. Um livro que ajuda muito no mindset e até em questões técnicas na hora de você analisar um investimento em uma ação. O melhor investimento que você fez na sua vida? Apple e Unipar. Essas duas ações foram muito bem. O pior investimento? O pior investimento, vale falar uma empresa que eu estudei e não investi? Porque eu tive uma ou outra empresa, mas o que eu perdi, na verdade, foi muito menos do que o que eu deixei de ganhar nas empresas que eu fiquei na cara do gol e não apertei o enter ali. Então, Magazine Luiza, cara, tinha gente muito informada que falava, Tiago, fica de olho, fica de olho, fica de olho. E eu não investi, não apertei o enter, aquela empresa multiplicou por 100 vezes. Ou seja, qualquer outro investimento, eu perdi menos do que perdi no potencial. Deixando de comprar Magazine Luiza. Exato, exatamente. E outra empresa que eu... Foi uma empresa que também está entre as que eu mais ganhei, mas que também está entre as que eu mais deixei de ganhar, foi a Alpargatas. Que é na Vaimanas, né? É, que eu comprei em 2003 a 2007, multiplicou, sei lá, por 10, 15 vezes. E o negócio multiplicou por mais 10 vezes de lá para cá. Então, esse foi um erro que eu cometi na minha vida. Que eu não cometo mais. Eu não estou mais vendendo as coisas. Eu compro, virei colecionador de ações. Com raras exceções, estou vendendo. Estou seguindo uma estratégia que está ganhando tração lá nos Estados Unidos, que eles chamam de Never Sell. Nunca venda. Eu descobri que eu acho que eu sou bom de comprar e sou ruim de vender. Então, vou ficar só no que é bom. Tiago, se pudesse deixar uma última mensagem para quem está assistindo a gente aí de casa, qual seria? Pense no seu futuro. Eu acho que as pessoas, elas, às vezes, botam pouco peso das suas decisões no que vai acontecer no futuro. São muito imediatistas. E isso conta nos investimentos também. Talvez nos investimentos mais que tudo. Provavelmente, você vai viver até os 70, até os seus 80 anos. E você, ou talvez até mais, né? As pessoas estão vivendo mais. Tem gente aí com 100 anos. E se você não cuidar da sua saúde financeira, provavelmente você vai passar dificuldades na sua velhice no seu momento de maior fragilidade. Você tem mais dificuldade de conseguir um trabalho, de conseguir produzir, etc. Então, no seu momento de maior fragilidade, você vai estar em dificuldades. E eu acho que ninguém aqui quer isso para ninguém. Então, comece a pensar hoje na sua aposentadoria. Ela é possível para a maior parte dos brasileiros, mas você tem que começar a agir cedo. Então, comece a agir hoje na direção da sua aposentadoria. Tiago, muito obrigado pela presença. E obrigado a você pela sua audiência até agora com a gente. Tenha um excelente dia. O Mundo Business volta no próximo domingo com mais novidades, histórias de lideranças capixadas. Muito obrigado. Um abraço.